Sempre ouvi que existe um céu Que meu Jesus preparou pra mim Mas nunca pude imaginar O que estava a me esperar Neste meu novo e lindo lar Belo jardim, esflago de cristal Lindas mansões, vida é eterna Flores que nunca murcharão Não há mais sombra do mal Um novo céu, um novo lar Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em suas mãos Ver as feridas do amor Eterno amor que me salvou Quanta emoção quando me encontrei Amigos e irmãs Por quem sempre dorei E os que dormiam no Senhor Agora cantam em louvor Glórias ao rei meu Salvador Eu não preciso mais sonhar Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em suas mãos Posso tocar em suas mãos Ver as feridas do amor Eterno amor que me salvou Eu não preciso mais sonhar 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 Posso abraçar o meu Jesus Posso abraçar Posso tocar Posso tocar em suas mãos Ver as feridas do amor Eterno amor que me salvou Eterno amor que me salvou Eterno amor que me salvou Eterno amor que me salvou